Senhora Presidente, Senhora Presidente, Senhores Deputados, o PSB orienta sim para o texto em segundo turno do Fundeb, que é uma importante vitória que todos nós conquistamos hoje no Brasil, a vitória da educação pública e gratuita. Eu quero parabenizar V. Exª por sua luta, o deputado Rodrigo Maia, que teve uma participação muito importante, a deputada Dorinha, que foi uma gigante, o deputado Bacelar, e dizer que o passo que nós demos aqui hoje foi um passo fundamental para garantir às crianças desse país a oportunidade de igualdade no conhecimento. As crianças desse país que precisam de escolas públicas e que, portanto, terão no Fundeb a garantia do seu financiamento. É velho realmente dizer-se que não é preciso garantir educação básica pública. Todos os países desenvolvidos fazem o esforço de garantir a primeira porta de entrada do do conhecimento público para a maioria da sua população. Portanto, Sra. Presidente, é com orgulho, com emoção que o PSB diz sim a este projeto, a esta PEC no seu segundo turno. Sra. Presidente, é com orgulho, com emoção que o PSB diz sim a este projeto, 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 o PSB diz sim a este projeto. Sra. Presidente, é com orgulho, com emoção que o PSB diz sim a este projeto,